Uma maneira de estudarmos a Bíblia é observando as repetições. Quando os escritores da Bíblia queriam transmitir a ideia central ou o assunto de maior importância dentro do texto, eles utilizavam esse mecanismo. O termo Levitas aparece dentro do capítulo 8 de Números, cerca de 20 vezes. Por isso, durante o estudo do capítulo de hoje, nós iremos observar o que Deus quer nos mostrar através desta tribo. É curioso que o versículo 7 aborda a purificação dos Levitas através de higiene. Como o povo daquela época não tinha o costume de tomar banho, lavar suas roupas, cortar o cabelo de maneira tão frequente, os Levitas teriam de fazer isso para ser exemplo ao povo, pois agora eles faziam parte da liderança do templo. Algo interessante dentro dessa abordagem é o corte de cabelo. Para os nazireus, o cabelo cortado era uma afronta à santificação. Entretanto, para os Levitas, esse processo só aconteceria mediante a navalha passada sobre o corpo. Os costumes mudam, a cultura muda, mas a santidade não. Devemos representar a Deus em toda a nossa vida, seja por meio de higiene, das roupas ou de qualquer outra atividade do cotidiano. Os Levitas são apresentados como oferta perante o Senhor no versículo 11 e são declarados no verso 16 como sendo totalmente do Senhor. Eu os tomei para mim, sendo eles tomados no lugar dos primogênitos, assim como Jesus tomou o nosso lugar. Olhando para esse prisma, é impossível não associar com 1 Coríntios 12,1, onde Paulo sugere que sejamos ofertas vivas ao Senhor e que tudo o que nós fizermos seja para engrandecimento de Deus e a sua vontade, bem como para edificação da obra do Evangelho, sendo esse o nosso culto racional. Da mesma forma, e da mesma forma que os Levitas eram entregues 100% a Deus, nós devemos estar com a nossa vida totalmente nas mãos de Jesus e fazer de Gálatas 2,20 o nosso lema. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amigos, liderar o povo de Deus é um privilégio sem igual, mas também requer uma grande responsabilidade da pessoa que está em qualquer cargo. Em nossos dias, o pastor, ancião, diácono, diaconisa, devem estar em completa conexão com Deus, pois ao se colocarem à frente da igreja, devem estar prontos para qualquer desafio. A igreja que tem uma liderança forte, tem uma igreja forte e ativa na pregação do Evangelho. O versículo 19 demonstra que com os Levitas não deveria ser diferente. Eles teriam que fazer a sua parte para que não caísse praga sobre os filhos de Israel. E aqui nós temos uma grande mensagem para os líderes de nossa igreja nos tempos de hoje. Devemos estar próximos ao povo. Já nos últimos versículos, é apresentada a idade em que os Levitas deveriam assumir e deixar os cargos propostos. O versículo 24 diz que com 25 anos eles eram levados para fazermos serviços da tenda da congregação e que quando completassem os seus 50 anos estariam liberados de seus cargos. O que é mais interessante é que no verso 26, mesmo depois de ter completado a idade determinada e já não ser mais obrigado a trabalhar, os Levitas mais experientes deveriam ajudar os mais novos. Isso nos traz uma lição grandiosa, pois devemos tratar com respeito os mais idosos de nossas igrejas. Eles têm muita experiência de vida e podemos absorver grandes lições e aprendizado com eles. E para finalizar, na nossa leitura, no nosso estudo de hoje, vemos no verso 22 que esses servos eram fiéis e faziam tudo o que Deus havia falado através de Moisés. Você hoje pode trazer para a sua vida o exemplo de consagração e de entrega destas pessoas e colocar-se nas mãos de Deus e deixar que Ele tome conta de todos os aspectos de sua vida. Você não acha que isso seria importante? Eu acho. Portanto, entregue a da sua vida. Neste momento, bênçãos para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL